O Corinthians entrou em campo com a camisa comemorativa pelo Hexa Campeonato. Uma camisa muito, né? Muito... Uma camisa muito listrada, né? Na escalação, apenas três titulares. Mas você acha que isso diminuiu o poder do Hexa Campeão Brasileiro? Fica olhando. Começou com o Bruno Henrique. Continuou com o Romero. O Romero fez o gesto do número 6, pensando no Hexa Campeonato. Ele mal podia imaginar o que estava por vir nessa tarde de domingo. O terceiro gol veio com o Edu Dracena. ... do cruzamento, um toque de cabeça. Olha o Denis, pegou, largou e o terceiro gol! Gol, cobrou o técnico Tite a fazer uma dancinha, torcendo para a bola entrar. Quando o Timão deu a saída de bola no segundo tempo, a torcida já começou a gritar o Lé. E o Corinthians continuou o show com uma jogada para mostrar o que é uma grande equipe. Troca de passes espertíssima. Até a assistência de letra do Danilo, para o gol do Luca. O Corinthians abriu 5 a 0 com o Romero, segundo gol dele. São Paulo fez o gol de honra, com o Carlinhos. ... do cruzamento e o gol! Mas o Timão ainda fez mais um, com o Christian. Sexto gol. Pênalti para o São Paulo? Não tem problema, porque o Allan Kardec bateu, mas o Cássio, como um gato, pegou. Para completar a festa, o Corinthians conseguiu hoje sua vitória mais expressiva no Brasileirão 2015. 6 a 1, e logo em cima de um grande rival. Medalha para esses caras que eles merecem. Título conquistado com três rodadas de antecipação. Levanta o troféu, Ralf! Faz a festa, pessoal! É o Corinthians! Exa campeão brasileiro! É para coroar uma grande campanha! Depois o João se acertou. E acelerou de um jeito que ninguém mais conseguiu pegar. Assumiu a liderança na 18ª rodada, no dia 12 de agosto. E não perdeu mais! Desde então, vem mandando no futebol brasileiro. E esta semana foi coroado o melhor time do Brasil! É o que eu digo, meus súditos. Eu estou de boa. Estamos tirando onda, hein? Parabéns, parabéns, viu? Muito obrigado! E você sabe por que o Corinthians, mesmo com um time cheio de reserva, acabou com o São Paulo? Ah, porque tem um grande elenco, né? Porque é o melhor time do Brasil. Não, nada disso! É porque o Corinthians é um time que tem muito apetite! Não entendi. Não? Por que apetite? Apetite! Tite, entendeu? Tite! Apetite! Ah, meu Deus! Essa foi péssima! Tudo bem, campeão pode falar o que quiser, né? É, a gente só não fez um 7x1, que é pra não imitar a Alemanha. Sabe como é que é, né? Ah, ainda teve isso. Não fez 7x1 pra não imitar a Alemanha. Pega mal. Tá bom. Campeão pode fazer a piada que quiser.